O Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro TVC, a TV do Correio da Manhã Olá, você ligado na programação da TV Correio da Manhã Estamos no ar com mais um programa Voz da Cidade Agradecendo sempre o carinho da grande audiência Você que nos acompanha pela TV ou pela internet É sempre bom ter você por aqui E lembrando que nós estamos ao vivo na página do Facebook Onde você pode deixar lá o seu comentário Dizer de onde está nos assistindo Participar com a gente também Denunciar, soltar o verbo pela página do Facebook Ao vivo aqui na página da TV Correio da Manhã Galera que já está chegando online Já entramos online aqui no Facebook Beleza, você vai chegando e participando com a gente Obrigado aí a todos pela grande audiência Um abraço lá para Três Rios Município que está a cada dia A audiência crescendo mais Em todo o município de Três Rios Paraíba do Sul Obrigado a todos aí pelo carinho, viu? Abraço para toda a nossa equipe aqui Mateuzinho Carvalho Nosso editor master André Lamela Abraço para o Rodrigo Magnavita Letícia Lamela E Marlos Alessio O The Little Hand Grande mãozinha Um beijo carinhoso aí para toda a nossa equipe Abraço para a equipe de jornalismo da TV Correio da Manhã Que daqui a pouco está chegando por aqui Para deixar você muito bem informado E também hoje tem doutora Flávia Ribeiro Falando sobre um assunto muito interessante relacionado à ultrassonografia Você não pode perder no quadro a imagem da sua saúde E claro, solta o verbo Onde a população participa com a gente Com denúncias, reclamações Que nós vamos cobrar aqui Ao vivo das nossas autoridades Agradecendo sempre a sua participação Que pode ser feita pelo nosso WhatsApp também O 24988822049 Está aí na tela para você O WhatsApp da população Que envia denúncia, envia reclamação E a gente cobra A gente solta o verbo juntos por aqui E aquele abraço mais do que especial Para os aniversariantes de hoje Desse dia 17 de março Vamos cantar parabéns para vocês Feliz aniversário aí para o Gasparini Osório Aí o Gasparini aí A foto aí só no cafezinho, né Gasparini? Parabéns, hein? Felicidades para você Muita paz, muita saúde O meu xará amigo Ney Torres Ele que é fera aí Com esse sorrisão aí de gratidão a Deus Por mais um ano de vida Que papai do céu te abençoe, meu amigo Muita saúde, muita paz A Tati também é aniversariando Ela é conhecida como a Tati do Gás Essa mulher aí é guerreira Ela que trabalha com a comercialização aí De botijões de gás em Petrópolis Fornecendo gás aí para a galera E é conhecida popularmente como a Tati do Gás Beijão para você, viu Tati? Tudo de bom Sucesso sempre Saúde Muitas felicidades O Marco Aurélio de Araújo Também completando primavera Tá aí o Marco Aurélio com a família Bonita aí Deus abençoe tua família, viu Marco? E felicidades aí pelo seu aniversário O Jorge Gregório Meu amigo Jorge Gregório Parabéns, Jorge Felicidades aí Muita paz Muita saúde Que Deus continue te abençoando grandemente O Luan Agassiz Também aniversariando Parabéns, Luan Felicidades para você, garoto Que você merece Muita paz e muita saúde O Vandeco Aires Ele que é músico aqui em Petrópolis Que trabalha também Empresariando aí o segmento de barbearia Lá no Retiro Abração, viu Vandeco? Muita saúde e muita paz Que Deus te abençoe, meu amigo O Sérgio Luiz Pereira da Silva Também aniversariando Parabéns para o Sérgio Muita paz, muita saúde Muita felicidade E ele Xande Teixeira Esse aí é fera Xande Teixeira Que já trabalhamos juntos aí Com Esporte Na Estita TV Adonar E hoje o Xande Está aí no Grupo Globo Está lá no Esporte TV Fazendo o seu grande trabalho Como um grande jornalista esportivo que é Você merece todo o sucesso, meu irmão Parabéns Muitas felicidades E a todos os aniversariantes Desse dia 17 de março Com nossos votos de muita paz Muita saúde Que Deus possa abençoar Grandemente a todos vocês Bom, quero mandar um abraço Correio da Manhã Vai lá no YouTube também Plataforma TV Correio da Manhã No YouTube Você ativa lá o sininho Para você sempre receber notificações De quando entrarem os programas ao vivo Lá no YouTube Programa Voz da Cidade Programa Original E os demais programas aqui Da TV Correio da Manhã Lá no YouTube Plataforma TV Correio da Manhã Você acompanha a gente por lá também E no nosso site Que fica 24 horas ao vivo www.tvc16.com Agradecer sempre aí A grande audiência em todo o Brasil As pessoas que nos acompanham pela internet Um beijo carinhoso aí Para o nosso Brasil querido E para algumas pessoas também Que estão espalhadas pelo mundo Tem gente nos assistindo lá na Itália Portugal, Canadá Espanha Um abraço lá Para o Marco Aurélio Lá em Madrid Está sempre ligado aí Sempre que pode Um beijo carinhoso Por essa galera espalhada aí Por esse Brasilzão E por esse mundão afora Bom, daqui a pouquinho A gente traz para você aqui A Voz da Cidade Notícias A equipe de jornalismo chegando Para deixar você muito bem informado A doutora Flávia Ribeiro Hoje chegando aqui no quadro A imagem da sua saúde Ela vai falar sobre um assunto Muito interessante Ela vai falar sobre Ultrassonografia morfológica Você vai conhecer Sobre esse assunto Tem tudo a ver Com cuidados Da imagem Da beleza Da mulher e do homem Então é sempre trazendo Informações importantíssimas E muito interessantes E vamos ter também A participação da população Aqui com denúncias E reclamações No quadro Solta o Verbo Tem muita coisa legal No programa Fica por aí Que o intervalo é rapidinho A gente já volta Sem saborear nosso churrasco E nossas deliciosas Sobremesas Shopping Pedro II Sobre Loja 1 Todo dia Distintos por mês Carro reserva por até sete dias Motorista amigo E muitos outros benefícios Associe-se já MS Saúde A sua drogaria Bem no centro de Petrópolis Aceitamos todos os cartões Com parcelamentos E pagamentos facilitados Trabalhamos com funcional card E cartão card Convênios com diversas empresas As melhores marcas Descontos especiais Atendimento diferenciado E ofertas toda semana MS Saúde Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina Ao lado da Igreja Universal Ligue agora Dos 231-5656 Saúde em primeiro lugar Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você De volta aí com a voz da cidade Agradecendo o carinho Da grande audiência Obrigado aí a você Que nos acompanha Por o Brasil Afora através da internet Ao vivo na página do Facebook Da TV Correio da Manhã Meu amigo Gilberto Marques Grande Tricolor Um abraço aí pra você Viu Gilberto Deus continue te abençoando Gilberto que é daqui De Petrópolis Tá sempre acompanhando Um abraço aí Pra toda a família Bom agradecer o carinho Das pessoas que estão sempre participando com a gente O WhatsApp que está aqui na tela Ele fica liberado Ele fica liberado 24 horas A única coisa é que ele não recebe ligação Tá nem esse WhatsApp Nem o telefone Nesse número aí Não recebe ligação É só pra você mandar Sua foto Seu vídeo A sua mensagem gravada Você pode gravar o áudio Sempre mais ou menos um áudio de um minuto e meio Dois minutos no máximo No máximo Você resume aí o problema A denúncia Manda pra gente Nossa produção ouve Quando dá tempo Muitas coisas vão pro ar Mas quando não dá tempo de ir pro ar Porque são muitas denúncias que chegam Mesmo quando a sua calha De não aparecer aqui no ar Mas não se preocupe Com certeza ela é recebida A gente ouve ou lê E encaminha E cobra das autoridades Tá bom gente? Então participe aí Olha o WhatsApp Tá na tela Ele fica 24 horas liberado Você pode mandar mensagem à noite De madrugada Por isso que às vezes a gente bota Aqui o programa tá ao vivo à tarde Aí você ouve assim Ney, boa noite Não importa a hora que você vai gravar a mensagem Pode gravar e mandar Que nós vamos soltar o verbo juntos aqui Bom, e a galera que tá nos acompanhando aí Pela TV ou pela internet Agora vai ficar muito bem informada Aqui no programa Com a Voz da Cidade Notícias Bom, e nessa quinta-feira Que a gente estava na BR-040 Na altura ali do quilômetro Desculpa Quilômetro 124 Viveu um momento de tensão Ana Paula Caneda Por volta de uma e meia da tarde Desta quinta-feira O quilômetro 124 da BR-040 Em Duque de Caxias No sentido Juiz de Fora Foi interditado por conta de um arrastão De acordo com a Polícia Militar A ação foi realizada por criminosos No intuito de desviar a atenção Das equipes da PM Que realizavam uma ação No bairro de Pilar Na ocasião A pista foi fechada por seis caminhões Que estavam sem as chaves A PRF e a Polícia Militar Foram acionadas para a ocorrência E em seguida a CONSER Também foi acionada Para a retirada dos veículos Que interditavam a pista Ainda de acordo com a Polícia Militar Os criminosos Orquestraram os ataques Em diferentes pontos da rodovia Incendiando veículos E atravessando caminhões na rodovia No quilômetro 106 Também no sentido de Juiz de Fora Os manifestantes Colocaram fogo em um ônibus Um pouco mais à frente No quilômetro 118 Um automóvel foi incendiado De acordo com a PRF Não houve vítimas O corpo de bombeiros Foi acionado Para conter as chamas Dessas ocorrências É, vandalismo, né? Incendiar ônibus Destruir Seja o que for A pessoa já perde a razão Qualquer manifestação É... Não digo nesse caso aí, né? Que parece Foi um arrastão Um problema Já envolvendo outra questão Mas Muito complicado Parabéns aí A Polícia Militar A Polícia Rodoviária Federal Que chegou ali Para conter o problema Mas lamentavelmente Tanto o ônibus Quanto o veículo ali Já tinham sido incendiados Bom, e ainda na BR-040 A Polícia Rodoviária Federal Aprendeu grande quantidade De produtos piratas Que eram transportados Em um ônibus Ali entre Petrópolis e Areal Quem conta para a gente É Richard Stoltenburg De acordo com a Polícia Rodoviária Federal A equipe realizava Uma fiscalização Na altura do quilômetro 45 Da BR-040 Na altura do município de Areal Quando um ônibus Chamou a atenção dos agentes Após uma vistoria no veículo Foi identificado Aproximadamente 5 mil pares De sapatos falsificados Que seriam levados De Nova Serrana No estado de Minas Gerais Para a cidade De Duque de Caxias Questionados O motorista e o ajudante Não apresentaram As notas fiscais Dos produtos Ambos foram detidos E os materiais Apreendidos A ocorrência Foi registrada Na 16ª Delegacia De Polícia Em Itaipava É, não é mole não Pirataria Os camaradas Transportando ali Dentro do ônibus E a polícia Não para E aparecer Que era um ônibus Ou com passageiro Enfim Mas estava ali O transporte De vários produtos Piratas ali Parabéns aí A Polícia Rodoviária Federal Fazendo um grande trabalho Nas nossas estradas Bom, e o Centro de Integração Empresa-Escola Está há mais de 35 anos Em Petrópolis Oferecendo oportunidades De estágios Para adolescente É o CEE Você confere aí A reportagem De Gabriel Pachola O Centro de Integração Empresa-Escola Também conhecido Como CEE É uma associação civil De direito privado Sem fins lucrativos E de fins não econômicos Reconhecida como Entidade de Assistência Social Que por meio De diversos programas Dentre eles O de aprendizagem E estágio De estudantes Possibilita Aos adolescentes E jovens Uma formação integral Ingressando-os No mercado de trabalho Em Petrópolis Há 38 anos A instituição Oferece as oportunidades A importância Justamente Está inserindo Esses jovens Que nós temos No mercado de trabalho Por meio dos programas Que a gente atua Aqui em Petrópolis Que é o programa De jovem aprendiz E o programa De estágio O jovem aprendiz A gente tem uma Nomenclatura própria Agora Porque a gente tem Um programa próprio Do CEE Que é chamado JAC E a legislação Do estágio Que é uma legislação Diferente Da do jovem aprendiz Que também atuamos Aqui em Petrópolis Pedagogia Psicologia E licenciaturas Em português Matemática E até química De acordo Com a consultora Empresarial Do CIE Marília Oliveira A área da educação Tem sido a mais procurada Entre adolescentes E jovens Que desejam Ingressar No mercado de trabalho Então A gente em Petrópolis A gente tem em torno De 1500 estagiários Inseridos Em nossos programas De estágio Em órgãos públicos E privados E no programa De jovens aprendizes Em torno De 650 aprendizes Atuantes Em empresas parceiras Além da educação Há uma grande Oferta de vagas Nos setores Da comunicação social E administração De empresas Para os estudantes Do ensino médio Ou superior O estágio Se tornou A principal Porta de entrada Para o mercado De trabalho Marília informa Que a taxa De contratação Após o período De estágio E jovem aprendiz É superior A 90% Tanto os estagiários Como os jovens aprendizes Conseguem sim Ter uma efetivação Após o término Do contrato Isso é muito importante Os aprendizes Eles têm um tempo Limite Então Após esse tempo Limite Eles não podem ser efetivados Antes desse término De contrato Somente quando ele termina Realmente o contrato Que ele pode ter Essa efetivação O estagiário não Ele pode ser efetivado A qualquer momento Então No estágio A gente tem Em torno De uma taxa De efetivação Bem alta Porque As empresas Hoje formam Onde obra Por meio Principalmente Do programa De estágio E por meio Desse programa De jovem aprendiz Para realizar O cadastro No CEE É necessário Ter em mãos RG e CPF Próprios Não sendo aceita A documentação Dos pais Ou responsáveis E em seguida É necessário Acessar o site CEE.org.br É um trabalho Muito bacana Feito pelo CEE O Centro De Integração Empresa-Escola Mandar um abraço Para a Marília Entrevistada Pelo Gabriel Pachola Nós vamos Em breve Receber a Marília Aqui no programa Para falarmos Um pouco mais Sobre o CEE É importante Se divulgar Esse Centro De Integração Porque muitos Adolescentes Já esperam Uma oportunidade De ter alguma Atividade remunerada Para ir ganhando Seu dinheirinho Até para Dar uma ajuda Em casa E esse projeto Menor Aprendiz Realmente é muito Interessante E conversando Com a Marília Aqui nos bastidores Quando ela esteve Aqui Dando essa entrevista Para o nosso Telejornal Ela me disse Que Hoje está Com vagas Sobrando Porque Adolescentes Não tem aparecido Para procurar Então é importante Divulgar Essa oportunidade Para o menor Aprendiz Porque o menor Aprendiz Ele trabalha Ele estuda Depois Num Outro Tempo Seja amanhã Ou tarde Ele trabalha Encaminhado Pelo CIE Para alguma Empresa E dependendo Da atividade Daquilo que Se o adolescente Vier a se identificar Ele pode Entrar como Adolescente Ficar aí Durante muitos Anos Na empresa Pode acontecer A efetivação Atingindo a maior Idade Então é um trabalho Muito bacana O trabalho Do CIE Em Petrópolis E nós vamos Em breve Talvez semana que vem Receber aqui Representantes Do CIE Não só Amarilha Aqui de Petrópolis Mas também Já vamos Temos contato aí Com os representantes Do CIE De Três Rios Para Divulgarmos mais Essa excelente Oportunidade Bom No quadro De hoje Da imagem Da sua saúde A doutora Flávia Ribeiro Fala de um assunto Bem interessante Ela vai trazer Informações Sobre a Ultrassonografia Morfológica É no quadro A imagem Da sua saúde É agora Ultrassonografia Morfológica Do primeiro trimestre O que é isso? Com quatro semanas Devo fazer? Para que fazer? Vem comigo Que eu vou te explicar Tudo A ultrassonografia Morfológica Do primeiro trimestre Nós vemos Algumas características No feto Que são fundamentais Para que descartemos Algumas possibilidades De alterações Morfofuncionais Doutora Flávia Com quanto tempo Devo fazer Essa ultrassonografia? Essa ultrassonografia Você deve fazer Entre 11 e 13 semanas E 6 dias Ou seja Até um dia Antes de completar A décima quarta semana Você pode realizar Esse exame O que eu costumo Falar para os pacientes É que não é para deixar Muito perto Da décima primeira semana Nem muito perto Da décima terceira semana E 6 dias Ou seja A melhor época Para fazer Essa ultrassonografia É com 12 semanas Dentro Desse período Que eu expliquei Para vocês Nela Nós vemos A formação Da placenta O líquido Que fica Entre a pele E a coluna Do bebê Que é a famosa Translucência Nucal O osso nasal O ducto venoso A válvula Tricúspide O coração Como um todo Sua frequência E seu ritmo Vemos também Estruturas De dentro Do cérebro Vemos o líquido Em volta do bebê Vemos as movimentações Do bebê Vemos também O seu comprimento Até essa fase É visto Da ponta da cabeça Até a ponta do bumbum Chama CCN Comprimento Cabeça Nádega Onde nós podemos Avaliar através Dessa dimensão Quantas semanas O bebê está Se ele está crescendo De uma forma Que gostaríamos Está batendo A contagem Da mãe E do obstetra Junto com o crescimento Do bebê Vemos também Uma outra informação Muito importante O colo uterino Se o colo uterino Da mãe Está fechado E se ele tem Um comprimento Ideal Para que Consiga ter Uma competência De fechamento Durante toda a gestação Caso contrário Caso não tenha O tamanho E nem esteja Tão fechado A mãe pode Se beneficiar De um procedimento Chamado cerclagem Essa cerclagem É indicada Somente pelo obstetra Diante disso Vemos tantas características E a importância Desse exame Não pode passar Dessa época E é imprescindível Que a mãe faça E eu vou deixar Aqui para vocês Um videozinho Super fofo De um exame De translucência Nocal Para vocês terem Uma noção De como o bebê Está durante Esta época De gestação Essa ultrassonografia Foi feita Com uma paciente Gestante De 12 semanas De gestação Nela Já consigo avaliar Todas as características Que eu preciso avaliar Nessa ultrassonografia Morfológica Do primeiro trimestre E vocês podem perceber A movimentação fetal Com as mãozinhas Perninhas Pezinhos Todos mexendo E muito bem Formadinhos já Ali também verifico Tudo que está Ao redor do bebê Bacana Bem interessante Toda semana A doutora Flávia Ribeiro Por aqui Trazendo Muitas informações Curiosidades Bem interessantes Sobre o cuidado Com a mulher Em diversos aspectos Da saúde A imagem da saúde Como diz o quadro Obrigado Doutora Flávia Ribeiro Bom Daqui a pouquinho Logo após o intervalo Você participando Com a gente Tem denúncias Tem reclamações E a galera Vai soltar o verbo Aqui E claro Mandou pra cá A gente cobra ao vivo Das autoridades Logo após o intervalo O temperado É a comida caseira Saborosíssima Que você tem Aqui no centro da cidade Em um ambiente familiar Aconchegante Com ótimo atendimento E esperando você Com todas as medidas De segurança E higiene Diversas opções Para o seu almoço Com variadas saladas Aquela alimentação Bem saudável E carnes Massas E tudo sempre Fresquinho pra você Ligue e peça Sua quentinha Que o temperado Entrega aqui Na rua do imperador E arredores É só você Entrar em contato Com o 2237-8261 E fazer aí a consulta Ou vá pessoalmente Almoçar No temperado Self Service Ali na rua do imperador Número 218 Petrópolis tem sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Gente eu continuo aqui ó Em Petrópolis E sabe o que eu assisto? A voz da cidade Com você Ney Você é o cara Adorei ter ido aí Adorei seu programa Me senti muito bem informado E posso te mandar uma letra? Você passa a verdade no olhar Gosto de você E sou teu fã Fã não Agora sabe o que a gente é? Seguidor Então sou teu fã E seguidor Na voz da cidade Na TVC E com meu slogan Tudo por você Pra remar com TVC Gostaram? Precisando trocar seu óculos E está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias Você usa sua joia em ouro Como parte do pagamento Profissionais de confiança Há mais de 50 anos Oferecendo o que há de melhor Em joias, relógios, canetas, troféus E claro Óculos de sol e de grau Oficina especializada em concertos E relógios de todas as marcas Novos e antigos Ótica Martinho Joias Valeu Amin Kader Está sempre ligado com a gente Um grande abraço para você Programa Hora do Amin Agora o novo contratado da TV Correio E a galera já está acompanhando o Amin Obrigado aí pelo carinho Meu amigo Qualquer hora Estou chegando nesse programa aí Para a gente bater um papo legal aí Falar sobre algumas Coisas bacanas aí Viu meu irmão? Que papai do céu te abençoe Te ilumine Te concedendo muita saúde aí Sucesso sempre Abraço aqui para o Jorge França Para a Neia O João Vitor Vascaíno acompanhando a gente Alô João Vitor O Vascão hein Foi aprender o ABC Dário Antes se deu mal hein Dentro de São Januário É brincadeira O ABC Despachou o Vasco da Copa do Brasil Não é mole não Enquanto isso O Botafogo Foi só 7x1 só né Alemanha Carioca Alemanha Alvinegra Atropelou o Brasiliense 7x1 no Lombo E que venha o próximo aí E o Vasco Deixa para o ano que vem Copa do Brasil Mas tem aí Semifinal de Carioca né Campeonato Carioca aí É assim Campeonato Carioca Agora virou Champions League É Ninguém liga para Carioca Quando começa Quer Quero ganhar isso não Agora É Champions League Tá todo mundo aí É Tirando onda aí Porque está em semifinal de Carioquinha É Deixa a gente lá Copa do Brasil Bom Um abraço aí Para os vascaínos aí De plantão Meu amigo Coel O Bim Vascão O João Vitor O Gustavinho É Só me lembro esses aí né Vascaíno tem pouco Petrópolis é assim Vascaíno tem pouco Fluminense tem 3 E a professora Glaucia Professora Glaucia Tricolor né Matheus Professora Glaucia O Guilherme aqui E o Romin Só tem 3 Tricolor em Petrópolis Só conheço 3 Vascaíno tem Mais ou menos A maior torcida Clara é a do Flamengo E a segunda A maior é a do Botafogo A terceira é a do Serrano Em quarto Vem o Vasco E em quinto Vem o Fluminense Bom Vamos seguir aí Que agora é hora Da galera participar com a gente Tem denúncia Tem reclamação A gente joga no ar E solta o verbo E a indignação aí Com o transporte público Continua nessa cidade O povo não aguenta mais A empresa Petroita A empresa Cascatinha É só problema E tem mais gente Soltando o verbo aí Bom dia Ney Oi Aqui que tá falando É o Carlos Aqui do Morém Da Pedro Vitor Carlos Cara Essa aviação Petroita Na parte da manhã E esse é todo dia também Pô Na parte da manhã Tão deixando vários Moradores Sem condições Pra ir trabalhar Pessoal Tão chegando a 6 horas 6 e pouca No ponto de ônibus Só tem uns 7 7 e pouca É uma vergonha Essa Petroita Tem que voltar Sabe o que? Se o Bobiás Tivesse as charretes Acho que estaria melhor Do que esses ônibus aí Atuais É o Carlos Tu falou tudo Viu? Acabaram com as charretes Aí podia Já que no Tinha que pegar as charretes Aí botar no lugar Desses ônibus aí Tirar os cavalinhos Botar uma charrete Motorizada Porque inclusive Tinha a charrete Motorizada aí Que tá substituiu Aí É As charretes Eram melhor Do que esses carros Milhões de vezes Melhor né Pelo amor de Deus É uma vergonha É uma humilhação Que passa o usuário Do transporte público Que Petrópolis É Com o serviço Oferecido hoje Principalmente por essa empresa Aí Essa Petroita Cascatinha Que é a mesma coisa Petroita e Cascatinha É o mesmo grupo É Deixando aí A desejar demais Né Prejudicando É As pessoas Que tem compromisso Com horários Trabalhos É Escola Lamentavelmente Lamentavelmente É um sofrimento Terrível Que passa Cada cidadão Petropolitano Que necessita Não tem outra alternativa Necessita do transporte público Porque o camarada Ganha o vale-transporte Muitos trabalhadores aí Né A maioria Se não todos A maioria Tem o cartão Que é o É RioCard Né O cartão de ônibus Então O Uber Não aceita O táxi Não aceita O camarada Às vezes Não tem O seu automóvel E não tem jeito Ele não tem outra opção É o ônibus É o transporte público Que ele tem que utilizar E lamentavelmente Passa por toda Essa humilhação O trabalhador Petropolitano Hoje A gente cobra Aqui direto Da CP Trans A gente cobra Aqui de vereadores É uma minoria De vereadores São poucos Não vou dizer aqui Que todos os vereadores Não estão brigando Por essa causa Não Que aí eu seria injusto Pelo menos Que dá a resposta A nossa produção Aqui A gente sabe Os vereadores Que estão aí Preocupados Com a população A gente sabe Porque eles De vez em quando A assessoria Entra em contato Aqui com a gente Preocupado Com as denúncias Que a gente mostra Tentando resolver Mas é uns três Só ou quatro De quinze vereadores Que a gente tem De feedback Aqui Um É o que mais procura Mais se preocupa Tá fazendo um grande trabalho E tem os outros três também Agora o resto Sinceramente E atenção aí O problema Com lixeiras E coleta De lixo Em Petrópolis Tá a cada dia Pior Moradores Do bairro Cascatinha Estão aí Denunciando A irresponsabilidade Da Condep Com as lixeiras Ali na localidade Tem os vídeos aí Solta pra gente Olha amigo Olha só O estado Que tá isso aqui Olha Olha O pessoal Botando A caçamba Quase na rua A moça Acabou de quase Ser presa Aqui De ser presa Ser atropelada Olha o estado Que tá isso daqui Se você puder vir Pra poder pedir O pessoal Pra quando vier Entendeu? Viu? Tá uma vergonha O pessoal Dizem que os caras Vêm da Pra fazer a coleta Olha só Tá praticamente No meio da rua Olha Aí o pessoal Tá passando Tem que vir Pelo meio da rua Pra poder passar Criança Vindo da escola Olha o estado Olha o estado Disso daqui Vem, vem Vem, vem Vem, Miguel Olha só As crianças Saindo da escola E esse estado Aqui, ó As crianças Têm que passar Pro meio da rua Porque as caçambas Tão tudo No meio Da calçada Aqui Obrigada Tamanha Olha só Aí vê se vocês Conseguem Resolver Isso daqui Porque tá difícil Que vergonha Isso aí, cara Eu não sei Eu tenho cobrado Muito isso aqui Tenho cobrado Muito da Condep Qual o critério Que vocês usam Aí pra distribuir Essas lixeiras É, chega Olha a calçada E bota ali De qualquer maneira Não se faz um estudo Não, aqui Não tem espaço O pessoal vai ter que Passar pela rua É, não sei como é Que é isso Essas lixeiras Tem umas rodinhas Ali embaixo Não sei se é Que se trava Se a trava Quebra De vez em quando É lixeira É que vai É, cai pra dentro De rio Anda pro meio Da rua É um serviço Muito mal feito É uma falta De cuidado Com a cidade Por que que não Arruma uns espaços Né Um Avalia direitinho O local Entra em contato Se for o caso Com algum comércio O melhor Para a população Gente Um espaço Coloca ali Bota ali Um Faz ali Um trilho É só cavar a calçada Não tem nenhum bicho De sete cabeças Para a rodinha Encaixar ali Faz um Alguma coisa Não sei Que possa Dar segurança Olha aí o perigo Olha aí o perigo Essas crianças Tendo que passar Pelo meio da rua Porque essas Coletoras aí De lixo Além de estarem Todas danificadas É tudo colocado De qualquer jeito As coletas de lixo Não estão sendo feitas Em diversos bairros Olha aí o estado Olha essa situação É humilhante Ali em cascatinha É uma vergonha Isso aí Que vergonha Que humilhação Que passa a população A cidade está mal cuidada Os caras chegam Botam a lixeira De qualquer maneira Em qualquer lugar Não procuram Observar Uma segurança O direito De ir e vir Do pedestre Cidade está Muito mal cuidada Lamentavelmente Lamentavelmente E a prova disso também São diversos Outros problemas Como esse Que você vai ouvir Agora do nosso telespectador Que é morador Ali do Manuel Torres O pessoal ali Está pedindo Manutenção Em servidões Ali na localidade Solta o verbo Está aí Essa servidão Ali no bairro Manuel Torres Já há muito tempo Os moradores Estão pedindo Manutenção Manutenção Você vê que é uma subida Considerável E tem esse trecho aí Que é puro mato É muito mato Você viu ali Essa servidão ali No Manuel Torres Galera Olha só Olha só isso aí O pessoal está pedindo Encarecidamente Porque é complicado É mato É muito difícil É mosquito Que dá É bicho E a galera Está pedindo ali Atenção aí Prefeitura Bairro Manuel Torres Alô Condep Precisando de capim Manutenção Tem uma telespectadora Pedindo ajuda Sobre proteção A animais Em Petrópolis Tem áudio aí Solta o verbo Oi Ney Boa noite Estou assistindo O seu programa Sou protetora Dos animais Aqui no Kitandinha Ney Nossos animais Estão abandonados Em Petrópolis Não tem ninguém Por eles Por favor amigo Pede aí Uma solução Para os animais Nós protetores lotados Não tem uma clínica Muitos animais doentes Machucados Abandonados Desde a chuva O pessoal se mudou Para o apartamento Os animais todos aí Abandonados Na rua Nos escombo Mais de um ano Pede aí O vereador aí Que ganhou Para providenciar aí O pessoal aí Que está aí Na política aí Na causa animal Para ajudar os protetores Que está um caos total Um total abandono De animais Animais muito doentes Ter um olhar diferente Aí na nossa cidade Pelos animais Ney Ajuda aí Sou a Janete Do Kitandinha Ô Janete Um grande abraço Viu Parabéns aí Pelo seu trabalho Você que é uma Protetora aí De animais É A gente precisa De mais pessoas Com essa responsabilidade Não apenas Com o rótulo De protetor de animal Que tem um monte Por aí Tem um monte de gente Por aí Que se diz Protetor de animal E briga pela causa animal Mas não está nem aí Para animal Pelo contrário Está comendo churrasco aí É Matando animal Para comer E diz que é protetor Nada contra churrasco Viu gente É Mas lamentavelmente É uma realidade Viu Janete É uma realidade Você citou aí O vereador Que Claro Você está falando Em relação ao Domingos Galante Que Levantou Foi eleito Por causa dessa bandeira De ser um protetor De animais E nós vamos Encaminhar aí O seu pedido Para ele Depois se você puder Mandar mais detalhes Se existe algum caso Alguma situação específica Em relação a essa Sua reclamação Você manda para a gente Se for alguma denúncia Alguma coisa que vocês Flagraram Ou alguma situação Que você tem ciência De algum problema Em relação a maus tratos Enfim Caminha para a gente Mais detalhes aí Mas se for só uma Preocupação no geral Realmente nós temos Todos os dias Praticamente mostrado Problemas relacionados A essa questão E temos pedido Cobrado bastante aí Que vários trabalhos Sejam feitos Que o COBEIA Trabalhe mais Com mais Intensidade Aí na cidade Porque é grande O número de animais De alto porte Grande porte Desculpa Soltos pelas ruas Acidentes Que nós já mostramos aqui Com cavalos Enfim É um problema sério Isso hoje em Petrópolis Cães Abandonados Nas ruas da cidade São dezenas Se não me arrisco A dizer centenas Se você botar Em toda a cidade Então é uma situação Muito complicada As capivaras Ali nas beiras do rio Tanto na Barão Do Rio Branco Quanto no Bing Em alguns pontos Ali Palácio de Cristal São animais Que nós mostramos Aqui recentemente Mais um acidente Onde um animal desse Foi morto Atropelado Então tem que se Voltar mais Para essa causa Assim você está certíssima E nós vamos continuar Sempre cobrando aqui Viu Janete Bom, para a gente encerrar Ney, vi uma reclamação No seu programa Sobre o posto de saúde Da Estrada da Saudade O atendimento É péssimo realmente Deixam o paciente Esperando horas E as atendentes Conversando E sem atenção Quando conseguem Fazer alguma consulta Pois quando marcam Marcam meses Para frente E quando chega Perto É desmarcado Nunca vi um posto De saúde Tão ruim Como esse Aqui da Estrada da Saudade E a questão Da assistente social Que falaram aí Tem uma vizinha Que trabalhou também Como assistente E vivia no E não ficava no posto Né E ela foi demitida É, nós falamos aqui Ontem Uma denúncia De uma pessoa Sobre uma assistente de saúde Que as pessoas Não têm recebido A assistência Da assistente de saúde Então reclamaram aqui Nós vamos cobrar Da Secretaria de Saúde E a reclamação aqui Sobre o mau atendimento Que está sendo É oferecido ali Na unidade de saúde Ali na Estrada da Saudade Nós vamos cobrar também Das autoridades aí Bom, para terminar Ney, esse vazamento Já tem três semanas Já ligamos Mandando-nos mensagens E nada Aqui na rua Honduras No Quitandinha Olha aí Mais um vazamento Atenção Águas do Imperador Está complicado É todo dia, hein Todo dia tem problema Aí denúncia de vazamento Rede de esgoto Água potável Está complicado aí Águas do Imperador Está meia perdida Aí na cidade, hein Pelo amor de Deus Isso é questão de saúde pública Se for esgoto A céu aberto Se for vazamento De água potável Prejudica o fornecimento Para os moradores Ali na rua Honduras Atenção Águas do Imperador Rua Honduras No Quitandinha Bota no Google Maps Aí pelo amor de Deus Porque é Petrópolis E o povo Paga caro Pela tarifa de água E pela tarifa de esgoto Vamos cobrar isso daí Obrigado aí a todos Pelo carinho da grande audiência Que papai do céu Abençoe aí A todos vocês Vamos nos vendo Nas representações E a gente volta Na próxima segunda-feira Hoje é sexta, é, né? Hoje é sexta-feira Eu estava meio perdido aqui, viu? Esse feriado me deu uma quebrada ontem Apesar que pra gente Não tem feriado, né? A gente trabalha todo dia aqui Graças a Deus Mas hoje é sexta-feira Que papai do céu Abençoe seu final de semana Tenha um lindo E muito feliz sábado Desse dia muito especial Que o Criador nos concedeu E na segunda-feira A gente retorna Se Deus quiser Com mais um programa A Voz da Cidade Fiquem com Deus E até lá E até lá TVC A TV do Correio da Manhã